Música Fala aí galerinha do mal Mais um vídeo aqui de Minecraft E dessa vez eu vou falar Sobre Novamente sobre a textura também E vou explicar algumas outras coisas aqui Nossa, tá alto E vou explicar outras coisas aqui também Sobre Como vai ser daqui pra frente Como é que vai funcionar O que eu tô pensando aí pro futuro Tanto do Minecraft quanto pro canal Mistério Games Vamos lá então Eu não sei se tá pegando som Mas tomara que esteja Aqui são meus outros mundos Então beleza, vamos lá Então eu fiz algumas outras coisas Enquanto não tinha nada pra fazer Não, tô brincando Enquanto eu não gravava Dentre elas foi achar um slime Velho, tem um slime aqui Eu não sei aonde Mas ele tá em algum lugar E eu vou ter que fazer um Workbench Colocar aqui rapidão Porque se eu subir lá Pode ser que ele suma Então vou colocar o workbench aqui E ela vai servir de escada também pra mim Nossa, não tem graveto, droga Ai eu peguei clay Que é argila pra gente fazer depois Tijolo É uns murinhos de tijolos aí Quem sabe se a gente for fazer alguma Ai meu Deus Que jeito mano Ah você tá me tirando Nossa eu vou apelar Calma aí que isso aí foi Vou botar no pisco só pra apelar Que jeito que eu Só me fala como que eu peguei fogo se eu tava ali Provavelmente o workbench pegou fogo Mas isso não aconteceu Aê, lápis lazuli É isso aí mesmo? É lápis lazuli? É lápis lazuli Ah, beleza mano Tamo de boa hein Diamante, lápis lazuli Mais ouro e mais slime Porra Outro slime Sai fora mano Esse, esse, não, coitado Ah lá Ah não, achei que tinha soltado mini slime Tá, eu acho que tem monstro aqui dentro Diamante Nossa senhora Caralho Eu juro pra vocês que eu nunca vi nessa caverna mano Puta caverna boa velho Eu acho que Eu vou dar uma teoria aí que eu acabei de tirar Porque um monte de vezes que eu já achei slime Eu achei diamante Eu não sei se quando tem slime tem diamante Eu não sei se não existe Só sei que eu tô ficando sem tocha Tem lava aqui velho Caralho, quase que eu caio Mano, eu ia me matar se eu caísse Na vida real Eu não tô sem som Então eu não sei Eu tô sem som né Vocês provavelmente não devem estar ouvindo muita coisa também Deixa eu Ah tá, tá bem claro Nossa quase que eu caio Ali tá bem claro É fera Gacha mais diamante Ó caveira Tá, isso não é legal Ah, vou ter que partir Vou ter que sair no pau Só deixa eu ver se eu tenho comida Ah, eu tenho Então eu já vou usar agora Já Vem pra cima maluco Cadê ela? Puts Caralho Que ninja Ô capeta Eu vou morrer mano Tô até vendo Ah velho Nossa Eu sabia que ia morrer Mano, eu tô muito ruim de matar monstro Cara, eu preciso sair treinando Depois a gente vai treinar Respawn Ah, que merda Mano Ah, eu fiz esse negocinho aqui na cama Pra não nascer monstro Deixa eu dormir Depois eu volto lá Vai Tomara que meus itens estejam lá E não tenha caído em lugar nenhum Só deixa eu antes Claro Ah não, foda-se Nossa Ah, e aqui em cima Eu fiz tipo um depósito Saca Coloquei uns baús aqui Pá Isso aqui vai ter que Vou separar melhor os baús Colocar terra aqui Pedra Negócio melhor Fora isso Eu acho que eu não mexi muita coisa Eu tava pensando também A gente já Começar uma Eu vou começar talvez A fazer Ah Olha a correção dos bugs Caralho Tá susto mano Começar talvez Ai Que que eu ia falar mano Ah A fazer tipo Plantação Saca Mas o problema é que agora Precisa de Como é que fala De dar aquelas Grama alta Pra Tá frescura do caralho Pra fazer Pra poder achar Aqueles bagulhos lá de Semente Saca Tá ali Eu não iluminei Não fui ali Também nem vou Vou preciso pegar meus itens Bem rápido mano Ah diamante Fera Peguei lápis lazuli Diamante Caralho De lag Lag doida Ah E vou falar também Aproveitar aqui Falar que O detonado de Bad Company Eu acho Não tenho certeza Que eu vou cancelar velho Por que Porque velho Bad Company Não é um jogo Que você vai precisar De ajuda Sacas Tipo não é um jogo Que Ah sei lá Que Tipo não é Um jogo Que exige detonar Espada 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 É um jogo Que Você vai Fazer detonado Mais Por Fazer Filha Da puta De onde Surgiu Esse Creeper Mano Você deve Tá tirando Com a minha Cara Não Só pode Ser Brincadeira Não Me Explica De onde Surgiu Aquele Creeper Eu não Tô vendo Porra Nenhuma Nossa Vou ter Que botar Ação Desculpa Ação Desculpa Aê Mas Esse é Necessário Não Vou Lá Talvez Eu tenha Que Cortar Já deve Ter ido Uns Cinco Cinco Minutos De vídeo Por aí Sete Sei lá Tomei Aqui No chute Bele Que droga Tem muita Lava Por aqui Eu tenho Medo De cair Bom Pelo menos O diamante Tá aqui Enquanto Eu não Eliminar Todos Esses Monstros Daqui Eu não Vou Pegar Diamante Não Fica Eu tenho Medo De Acontecer Algo Nossa A lag Também Mata Viu Acho Que mata Mais a lag Do que Os Monstros Tá Calma Cadê Minha Espada Ela Tá Ali Headstone Ó O cara Ele já Explodiu Headstone Ali Te achei Te achei Nada Nossa Calma Tava com o dedo Em cima Do Eu tô Por baixo Eu não posso Olé Morre Diabo Filha Da puta Ou foi Mal Pelo Palavrão Pegar Pegar O Lápis Azul Peguei O Mais Importante Já Peguei Putz Tô Sem Tocha Mano Nossa Tô Sem Carvão Vê O que Fazer Cadê Minha Picareta Ah Velho Tem um Bicho Na Ava Merda É Creeper Ai Meu Deus Velho Senhor Seja Louvado Putz Que Pario Como Corro Mata Vai Subir Deixa Uma Idéia Pode Menos Explode Do lado De Amigo Tá Atira Nele Atira No Creeper Pra Minha Caralho 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 Não Fih Eu vou Voltar Lá Mano Vou Desistir Não Não é Assim Não Cadê Não Tem Carvão Ah Que Legal Um String Só Não Dá Pra Fazer Que Legal Eu Tô Sem Carvão Porra Onde Coloquei O Carvão Ah Eu Devo Ter Só Fazer Uma Caralho Nossa Eu Fazer Uma Espada Espada Diamante Eu Tenho Diamante Pra Fazer Espada Você Vai Ver Vai Um Dano Só Acho Que É Dois Não É Dois Mesmo Nossa Não Não Posso Usar Você Vem Cá Ideia De ferro Dá Mesmo Dano Não Tem Manta Noção Ah Velho Eu Tinha Pegado Mano Você Tá Me Tirando Só Tem Isso De Graveto Que Legal Então De Tocha E Uma Filha Da Porra Que Lá Embaixo Caiu Ah Eu Desci Ator Ah Não Caiu Fazer Nossa Eu Vou Para o Pau Agora Deve Ter Feito De Ouro Já Que Eu Não Vou Usar Muito Eu Vou No Pau Vem Pra Frente Agora Eu Vou Morrer Velho Eu Tenho Mais Medo De Esqueleto Do Que De Outra Coisa Sério Mano Porque Os Outros Mãos São Fáceis De Matar Esqueleto Mano Ele é Muito Apelão Ele Fica De Longe Velho E As Flechas Dele Que Isso E As Flechas Dele Tem Um Dano Um Dano Do Caralho Mano Não Que Tenha Um Dano Muito Grande Só Que Mano Se Você Ficar Na Mira Delas Mano Pronto Já É Você Morre Meus Itens Tá Tudo Lá Na Água Ai Meu Deus Vem Aqui Não Se Vou Matar Posso Ser Aqui Não Vai Ser Apelativo Agora Você Vai Porra Você Ouviu Isso Não Para De Lagar Filha Da Puta Que Merda Mano Não Adianta Adicionar Fog Ó Toma Mano Tá Ali Meus Itens Eu Tô Vendo Mano Isso Que O Pior Ele Tá Rindo Da Minha Cara Ah Mano Vai Lagar Agora Pelo Meu De Deus Aí Fica Lagando A Toa Mano Pelo Meu De Deus Quer Saber O Que Vou Fazer Só Um Minutinho Rapidão Fechar Youtube Ah Mano Come